Flamengo, eu sou Flamengo, Mengo, Mengo Hey como vocês estão? Bemvenidos a Los Mar de Nochas Hoje vamos trazer a ração ao vivo dos jogos Flamengo por Goiás Um recado aí pro MC Raifão Que é o nosso artilheiro, Gabigol Matador Brasileiro Que meteu o dread na testa Aí ó Mas que ideia doida na cuca, Gabigol segue ousado O artilheiro toda hora muda de penteado Amassa até o infinito e tem um fã nos seus flings Gabigol do que se vire pra manter-se nos trings Mas que ideia doida na cuca, Gabigol segue ousado O artilheiro toda hora muda de penteado Também diz, João Carlos, vamos Mengão, vamos Mengão Um abraço para vocês E também muito obrigado pelo apoio ao canal, pelo apoio ao vivo E agora o Brasileiro está peleando entre São Paulo Internacional e Flamengo Atletico, Minero, Palmeiras e Gremi O sea, os seis equipos todavia tem posibilidades Está muito peleado, está muito complicado o Barça de Irá Uy, se vem, error, error, cuidado Casi me vou Está muito complicado Uy, casi gol de Goyaz Casi gol de Goyaz Flamengo, até o momento no está jogando muito bem A ver Uy, que cerca Quasi gol de Goyaz Uy, se vem Flamengo Gol 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 de Flamengo Gol 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 Goyaz gol Invalidado Ah, invalidado E ainda complete Oh, meu Deus No pode ser Não pode ser Eu por isso já ia esquecer gritar porque já vi que levantou a bandeira Invalidado Hopefully É Flamengo Pero é Estamos, vamos, vamos Lays Vamos FA Egau no Gabigol, mas não é invalidado próximo gol Flamengo ataca ataca, ataca, pero não mete o gol e se é gol é invalidado no tem aqui Gabigol, que lindo centro, não la logrou bajar Jorgen de Arrascaeta e a mandou fora, pra fora pra fora, mengao aqui, ojo que se viene Bruno Henrique Bruno Henrique, se viene Arrascaeta GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gabigol 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 e este sim, GOOOOOL do Flamengo e me parece que lo van a anular no outro gol invalidado, e este sim 2 gols invalidados para mengao também NÃO, GOD, PLEASE, NÃO 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 Invalidado, invalidado no tem gol do Gabigol 2 goles invalidados para Gabigol e em este gol comemoramos comemoramos bastante na verdade, pero já foi gol olha o que o Goiás tem aqui no meio Flamengo conta muito e aí, para chegar na frente Flamengo parece que já está cansado 39 minutos, Flamengo não é agressivo NÃO, agressivo é agressado ZENI está virando Vasco aqui e se viene aqui Flamengo se viene a rasca para Gabigol GOOOOOOOL 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 A rascaeta acaba nascendo 1-0 Margot Gasio é um gol superista francês 1-0 2 goles invalidados neste momento 1 de Gabigol e agora a rascaeta que sempre é um jogador NÃO Uma vez Flamengo sempre Flamengo contra a rascaeta O que é sua cara? O que é uma fã? Rascadilla O que é um jogo que é um jogo que acaba de fazer é um jogo con o jogo o jogo E um jogo E um jogo O que é um jogo O que o prado era demasiado complicado mas a rascaeta se las engeió para sacar um um tiro bastante bom ZENI nunca te critique E o que? Gol do Flamengo, arrasca! Se vem Gabigol, se vem Gabigol, se vem Gabigol! Está bom, está muito bom hoje, Gabigol. Está jogando demais. Ser um amigo mais para nós. Sempre muito importante em nossa vida. Vocês são incríveis. São como uma família para nós. Ahorita Flamengo com esta vitória momentânea está fazendo 52 pontos. Está muito perto, a verdade, de São Paulo que chega a ganhar. Palmeiras haria 55 pontos. E se pone super peleado o Brasileirao. Palmeiras com isto também está peleando o Brasileirao junto a Gremio, junto a times como Atlético Mineiro Internacional e São Paulo que é o líder por o momento. Daí o dia miércoles, quarta-feira, também temos um jogazo entre Internacional contra São Paulo. São Paulo Internacional. O time que ganha nesse jogo é o líder da Brasileira. da Brasileirao. Também quero enviar saltos para Nivaldo, Jesus López, Flamengo, já tem gol do Gabi, gol. E hoje também tem... já tiveram gol, duas rascaetas, irmão. Um abraço para você. Vamos, Flamengo. E meu irmão desapareceu do envio. Não sei onde foi meu irmão. Me deixou só aqui no envio. Totalmente só. Meu irmão. Não sei onde foi meu irmão. Não sei onde foi meu irmão. Isso? Sim. Na delantera preciso ver a Pedro e Gabi gol. Sempre. Crees que está bem o nível? Diego Rivas da Cunha. Não está mal. Para mim é um jogador que é com raza, como sabem dizer. Para mim é um jogador que sempre é muito forte com uma mentalidade. Então, me parece que sim. Sempre, sempre eu sou de Diego Rivas da Cunha. Me parece um grande jogador. Me parece fenomenal o documental de Diego Rivas da Cunha. Que sacou também. Um grande documental onde te faz ver o carinho que sente por sua família, por a gente de Flamengo. O muito importante que é a torcida rubro-negra para ele. Também a recuperação de sua lesão. É muito bom esse documental do Diego Rivas da Cunha. Que cerca, que cerca. Para cima, venga, para cima. E consegue um bom domínio. Olha o Gabi competindo. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Se vieram. Caio! No! 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 Na jogada do Bruno Henrique aguantou o arqueiro, aguantou o arqueiro e com isto está ganando Flamengo 2 a 0, 2 a 0. Gabigol está jogando demais, demais hoje Gabigol é melhor na quadra do Mengão. Se liga aí nação do Gabigol eu vou falar, craque diferenciado que faz a nação pirar. Gabigol de no comando esse moleque é uma fera, está jogando demais focado nas suas metas. No Mengão ele é vibrante, é o 9 da galera. É meter dancinha do Nego Ney, vai comemora que eu sei, que eu sei, que eu sei, que eu sei. Seja foral no Maracanã, go pro Mengão vai fazer, 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 dancinha ele vai meter, 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 meter. Increíble, com isto estamos com 1 a 0. Gabigol, bateu pro gol. Increíble, por fim, por fim. E Flamengo se pode com isto, 1 a 0 e sigue peleando el Brasil, leidão. 2 a 0, 2 a 0, ganha Flamengo a Goiás. Sempre, sempre Gabigol, sempre Gabigol aporta bastante a Flamengo. Gabigol, 2 gols. E agora sim, eu acho que com este resultado já está favorável para Flamengo, eu acho que já dá mais tranquilidade. Eu acho que se entra Pedro, se pode liquidar o partido com 3 a 0. Vamos, venga, vamos, Gabigol. Gabigol. E Zeni, 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 con isto se está salvando. Hoje, hoje, con isto, Zeni está salvando, se... É um bom resultado, até o momento é um bom resultado que Flamengo este ganando 2 a 0. São três pontos muito importantes para seguir aí, peleando. A tabla do Brasileirao, na tabela do Brasileirao, peleando aí. Vamos, vengao. E agora sim entra o artilheiro Pedro, o Matador. E, bueno, também tem que aplaudir a Bruno Henrique, porque fez uma grande jogada final para dar a assistência a Gabigol. E também vai entrar Michael. E vai entrar Michael a jogar. Michael vai engançar neste momento. Está de Gabigol. Não, não, não. Isso é importante. E vem Deus Vitinho. Passa perto. Vem Deus Vitinho. Vai, Vitinho, vai. Vai, Vitinho. Tem que lembrar, tem que lembrar aquele jogo contra Fortaleza, me parece que foi. Contra Bahia, contra Bahia. Aquela virada do Mengão. Com o gol do Vitinho, com o gol do Vitinho ao final do jogo. Isso aumenta a velocidade, né? Aquilo que eu falei agora. Eu quero comemorar um gol mais. Um gol mais, eu acho que vai acontecer nesse jogo. Mas vai ter muita dificuldade. O Flamengo controla o jogo, trabalha bem a bola. Meu padre diz que vai fazer um gol em Michael. Então está frustrado. É difícil. Confio em Michael. Confio em Michael. Acreditas? Acredito em Michael. Tem que acreditar até o final. Ah. Rebeca diz que Vitinho é o melhor jogador do mundo. É o melhor jogador. Balão de... Balão de ouro para Vitinho. Desde já. Desde já. É o melhor jogador do jogo do Brasil. Bem amigos. É o melhor jogador do Palmeiras. Sempre com o Vigo Tinho que caracteriza a Vitinho. Oche se dieron grandes jogos do brasileiro. Vigo 4 a 0. Le ganou Palmeiras a Corinthians. E até o momento está ganando 2 a 0. O Flamengo a Goyas. Para mí é Vigo Tinho. Vigo Tinho vai entrar. E entra René também. Veamos como ele vai René também neste partido contra Goyas. Para mim é um partido que se pode provar jogador. E se vem de... Oh, Vitinho, Michel! Oh, casi passa. Casi acontece o que... Ai, Deus, por pouco jogador do Vitinho. E gol do Michel estuvo cerca. Quase, quase. Com uma tarjeta amarilla mais seria lamentável. Um abraço para você. Obrigado pela Dona Zona. O apoio ao final. Pedro! Gol! Gol! Tu artiliano Pedro! Tu Pedro! Móñeca, Móñeca! No amor e na raça ele é pata da casa, bobinha na área, ele driva o oleiro. E o Pedro! Con reverência de Pedro, a nación rubro negra! 3 a 0! 3 a 0! No time do Flamengo esse cara amassa, adversário até fica com medo. É o Pedro! É o Pedro! É o Pedro! No amor e na raça ele é pata da casa, bobinha na área, ele driva o oleiro. É o Pedro! É o Pedro! É o bravo da garrafa, só marca de placa, é irreverente e é artilheiro. É o Pedro! No time do Flamengo esse cara amassa, adversário até fica com medo. É o Pedro! É o Pedro! É o Pedro! É o Pedro! Uh, 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 Pedro! Tchau, 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 tchau! Obrigado.